A história ensina que de tempos em tempos, a economia global obrigatoriamente enfrentará algum tipo de solavanco. Nos últimos 150 anos, conforme estudo realizado pelo Banco Mundial, o planeta enfrentou 14 recessões que, em maior ou menor grau, provocaram estragos na vida de milhões de pessoas. A última delas ocorreu em 2020, quando a pandemia devastou os PIBs de quase todos os países. A globalização durou enquanto havia dinheiro barato e demografia favorável. Não é mais esse o cenário. E os próximos anos serão ainda mais difíceis. Para o Brasil, o cenário não é diferente. O país enfrenta incertezas e os números refletem um cenário devastador. O desemprego já sobe a 7,8% e atinge 8,5 milhões de brasileiros. A inflação e o alto custo de vida está levando milhares de brasileiros a abandonar o país, em busca de uma melhor qualidade de vida e oportunidades justas. Hoje, o país está à beira de um grande colapso iminente. E milhares de pessoas estão sendo enganadas pela grande mídia que faz a população geral acreditar que as coisas estão indo bem. Mas nada disso é real. E eu vou provar para você. Mas como? E por que o país está nessa situação? É isso mesmo que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieckes Iconesca e você está no EconoTalks. A história política e econômica do Brasil, até os dias de hoje, foi marcada por períodos de turbulências e transformação. A corrupção e a polarização política desempenharam papéis significativos, com escândalos políticos envolvendo líderes de diversos espectros ideológicos. Enquanto a esquerda defende políticas sociais e inclusivas, críticos a acusam de promover um modelo econômico que enfraquece a estabilidade e o crescimento do país, levando milhares de pessoas a viverem na miséria. Esses desafios persistem, enquanto o Brasil busca encontrar um caminho para superar suas dificuldades. Contudo, o futuro do país não parece nada animador. As finanças do atual governo apresentaram um déficit de R$ 58,4 bilhões em fevereiro de 2024, marcando o pior resultado para o mês em 28 anos. O desequilíbrio nas contas públicas foi fortemente impactado pelo pagamento de R$ 30 bilhões em precatórios. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que o déficit primário registrado é o mais alto já registrado para o mês, desde que a série histórica começou, em 1997. Este desempenho representa o pior resultado para fevereiro, em quase três décadas. Em meio a toda essa crise, grandes empresas do varejo brasileiro fecharam mais de 750 lojas, empresas, enfrentando dificuldades geradas pela pandemia, inflação, queda de renda e inadimplência. Para se manterem, essas empresas estão passando por um processo de desidratação. O grupo espanhol, Dia, lidera a lista de empresas varejistas que anunciaram o fechamento em massa de lojas no país. Recentemente, a rede informou o encerramento de 343 supermercados e três centros de distribuição no Brasil. Esse número é o dobro dos 159 pontos de renda fechados pela Americanas, que enfrentam uma crise profunda desde janeiro de 2023. Além dessas empresas, outros gigantes do varejo nacional também estão promovendo ou planejando uma redução expressiva em suas estruturas físicas. O Carrefour fechou 123 estabelecimentos. A lojas Marisa encerrou 91 e as casas Bahia fechou 38, até o terceiro trimestre de 2023. Recentemente, a rede espanhola Dia entrou com um pedido de recuperação judicial no Brasil devido aos persistentes resultados negativos após 23 anos de atuação no país, com uma dívida estimada em R$ 1 bilhão. Já a Americanas enfrenta problemas desde janeiro de 2023, quando uma fraude contábil estimada em R$ 25,2 bilhões foi revelada. O número total de lojas fechadas aumentou, conforme o último relatório da empresa, com um total de 1.721 pontos de venda, em comparação com 1.880 anteriores ao início de toda essa crise. Ao encontro dessa crise do varejo, está o índice de desemprego no Brasil, que subiu para 7,8% em 2024, marcando a primeira alta desde abril de 2023. Isso resultou em um aumento absoluto de 4,1% no número de desempregos, totalizando 8,5 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O brasileiro está percebendo uma piora na economia, inflação e desemprego, de acordo com uma pesquisa do Data Folha. Mais pessoas acreditam que a situação econômica do Brasil piorou nos últimos meses, em comparação àquelas que veem melhorias. A taxa de desaprovação do presidente Lula também aumentou, passando de 30% para 33%. O aumento na percepção de que a economia piorou nos últimos meses foi de 35% para 41%, ultrapassando aqueles que veem melhorias, que diminuiu de 33% para 28% no mesmo período. Análises sugerem que a queda da popularidade de Lula pode estar relacionada às declarações polêmicas recentes e dificuldades no Congresso. A paralisia econômica e a lenta recuperação em 2024 podem ter contribuído para isso, juntamente com a alta nos preços dos alimentos. Uma pesquisa recente, conduzida pela ONG Transparência Internacional, revelou que a corrupção no Brasil aumentou. O país continua sendo avaliado como uma nação onde a percepção de corrupção é elevada. O país ocupa o centésimo quarto lugar na posição no levantamento da transparência internacional entre 180 países listados. O relatório também criticou o governo Lula. Um dos pontos considerados prejudiciais para a integridade do país foi a flexibilização da Lei das Estatais. E segundo, a própria ONG já há sinais de piora nos termos atuais de barganha entre governo federal e Congresso, com a reintrodução de outra grande moeda de troca política, o loteamento das estatais. A cada mês é mais caro viver no Brasil. O país enfrenta um crescimento constante do alto custo de vida, levando milhares de pessoas a viver na pobreza, que representa uma fatia de 31,6% da população, sobrevivendo com até R$ 637,00 por mês. Já a proporção de pessoas em situação de extrema pobreza, sobrevivendo com até R$ 200,00 por mês, é de 5,9% da população brasileira. As pessoas estão cansadas. E só em 2023, quase 20 mil brasileiros foram viver no exterior. Número é 23% maior que o de pessoas que deixaram o país em 2022. A maioria dessas pessoas busca uma melhor qualidade de vida, mais segurança, mais conforto e um pouco mais de dignidade. Buscam uma chance de recomeçar na vida em um país mais justo para todos. Embora o Brasil possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o número de pessoas abandonando o país só aumenta. O alto custo de vida tem feito milhares de pessoas irem à falência. E a crise está se agravando. A situação do Brasil não é simples e o futuro não parece nada animador. O país está à beira de um grande colapso. Você acha que o Brasil conseguirá recuperar sua economia e sua confiança perante o cenário internacional? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faça esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieckes e Conesc. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no EconoTalks.